Streamers que foram pegos trapaceando O Vinícius13, por incrível que pareça, já deixou vazar que usou o modo criativo em sua série de Minecraft Entra logo aí Que isso? Cachorrado em cima da cama aqui, cara Bom, ele disse que usava apenas pra tirar a foto de capa do vídeo e também pra voar de vez em quando Já o Felipe Neto decidiu usar hacks no xadrez Sim, no xadrez E depois de começar a ganhar todas as partidas misteriosamente, ele teve a sua conta banida Mas disse que foi um professor desconhecido Pô, Felipe, devia ter usado os hacks da Machip